E a Operação Rita Maria é mais uma ação da Prefeitura para melhorar a mobilidade da cidade no pior horário, que é o horário de pico, final da tarde. Onde essa região central próxima à rodoviária ficava toda parada. Então a gente fechando esse acesso, a pessoa fazendo retorno mais à frente, fez com que o trânsito fluísse melhor e que as pessoas pudessem ter mais mobilidade nesse horário. Aqui tinha muita fila, nessa região, e o pessoal não estava respeitando aqui a entrada. Agora não tem mais. Tô vendo que tá fluindo melhor. Bom, essa parte aqui sempre para, né? Eu já cansei de ficar 20 minutos ali no meio, nem chegando o cruzamento, sem conseguir passar. Porque o pessoal vem aqui e tranca o cruzamento. Então já aconteceu várias vezes de ficar 20 minutos sem sair do lugar. Obrigada, viu?